O que significa Hora 3? Vem cá que eu até te explica! No qual, até uns dois meses atrás, existia apenas um ranking diário na plataforma. Esse ranking diário, ele era formado por bastões tec-tec na telinha. Ele era formado pelos likes da live. Mas, tudo mudou. E hoje nós temos um ranking por hora, não é mais diário. Hoje, o ranking existente é um ranking por hora. E esse ranking não é formado pelos likes, mas sim pela quantidade de diamante que os streamers ganham na live. Quanto mais diamante o streamer ganhar, melhor classificado ele fica dentro daquela hora. Então, das oito às nove da manhã, por exemplo, o ranking está sendo formado, o streamer está fazendo live e está ganhando diamante. Se o streamer ficar no top 10 da hora, por exemplo, nesse caso aqui eu fiquei no top 3. Se o streamer ficar até o top 10 da hora, a sua live na próxima uma hora será divulgada. Terá muito mais incentivo de tráfego, terá muito mais engajamento. Daí, por exemplo, das nove às dez da manhã, essas dez lives que ficaram no ranking das oito às nove estão sendo divulgadas. Enquanto isso, um novo ranking de divulgação das nove às dez está sendo formado.